O projeto de lei que dispõe sobre a lei de diretrizes orçamentárias, a LDO, para o ano de 2017, foi detalhado aos deputados da base aliada pelo governo do Estado, em reunião nesta segunda-feira no Palácio Piratini. Desde o primeiro momento do governo, nós tomamos uma atitude de colocar a verdade com realismo e com transparência sobre a realidade financeira do Estado do Rio Grande do Sul. Porque nós consideramos que o equilíbrio financeiro não é uma pauta negativa, é um ato positivo de quem tem determinação e tem coragem para fazer justamente essa caminhada na direção de um futuro diferente para as finanças do Rio Grande do Sul. A maturidade política da Assembleia também demonstra que a gente tem que ter esperança de ir trabalhando e construindo para que um dia nós cheguemos a este equilíbrio financeiro. Posso dizer que eu fico contente porque a população onde eu vou, em todos os lugares, está compreendendo essa realidade e a gente sabe que isso tem que ser compartilhado por todos. e nós sabemos que a lei de diretrizes orçamentárias, ela é a base para o novo orçamento e o orçamento também tem que ser realista, tem que ser verdadeiro e tem que ser, na prática, aquilo que deve ser o nosso comportamento com coragem e com determinação. O que é o nosso comportamento com coragem? 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 Obrigado.